Voltei comigo, por favor! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4... Tenho certeza que pode soltar? 3, 2, 1... Vai lá! 20 anos de corrente! Bom pessoal, acabou o evento do EcoMarine, né Marcelo? Ficamos aí o mês todo trabalhando, acompanhei de perto todo o trabalho do Marcelo da EcoMarine aí, foi realmente muito trabalhoso. E aí, como é que foi? O que você achou desse evento? Eu acho que a gente conseguiu atender uma grande quantidade de pessoas, infelizmente não conseguimos atender todo mundo, porque a demanda foi um pouco maior do que a gente previa, tá? Mas eu acho que pela repercussão que está tendo, a gente deixou uma boa impressão e nas pessoas que não vieram, a gente deixou uma vontade nelas de querer retornar. Legal! Acho que a fábrica de aquaristas foi um sucesso, a gente criou novos aquaristas, tá? Muitos novos aquaristas? Muitos, que é uma coisa que faz bem para o mercado todo, tá? Sim, é legal! Agradecer o engajamento de todos, tá? De todos os youtubers, do pessoal que trabalhou nas tendas, todo mundo foi sensacional, meu, uma menção honrosa a todas as pessoas da nossa equipe, sabe? Que, meu, desempenharam um papel inacreditável, foi emocionante, tá? Muito legal! É, para eu, para o Daniel e para o Luiz, foi emocionante e no final do dia estava todo mundo estenuado, mas contente. Uma coisa importante, Vini, vendeu muito coral, você viu, né? Sim! O pouco que sobrou, tudo mais. A gente desceu uma reserva estratégica nossa da nossa criação de corais, tá? Que ficam no andar de cima aqui da loja. Por quê? Porque tem muito cliente vindo e a gente vai oferecer para esses clientes a mesma condição nos corais até sábado, tá? Então, desceu muita coisa legal, tá? Muita coisa mesmo, e para poder atender todo mundo. Bacana! Então, o pessoal que não veio, que não conseguiu ser atendido, aproveita aí que tem essa oportunidade. É, mesma condição nos corais, descemos, meu, muito, muita coisa também que estava guardada lá em cima. Muito bacana! Bom, e agora chegou então a hora do sorteio, e certamente esse não é qualquer sorteio. Olha a quantidade de produtos que tem aqui. Você que comprou o seu cupom e colocou a fichinha dentro das urnas, vai ter oportunidade agora, e vai saber quem que é o ganhador. É, vamos agradecer todo mundo que participou, tá? É verdade. Todas as tendas, todos os fabricantes e importadores que cederam esses produtos. É, foi um resultado, né, expressivo. A gente fez uma conta junto aqui, dá quase 20 mil de produto. Legal, é bastante coisa. É muito produto, eu acho que todo mundo que participou da rifa gostou, comeu esfirra. Verdade. E a gente vai comentar um pouquinho de cada produto e de cada sorteio, tá? Para cada urna. Bora, vamos começar. Vamos começar pela urna da Tropical? Com certeza. Vamos lá. Aqui tem o aquáriozinho da Oceantec aí. Sim. Putz, um dos aquários mais bonitos. Bem legal. Um baita aquário legal. Vamos começar por ele? Vamos embora. Vai. Sorteio do aquário da Oceantec. Dá uma olhadinha aqui. Muitos papeizinhos. O pessoal aí realmente desejou o aquário da Oceantec. Quem que vai fazer o sorteio? A mim. Vem, mim. Mim. E o Luiz... Fecha os olhos, fecha os olhos, fecha os olhos. Pega o papelzinho de chacoalhar. Vamos lá. Número... 259. Luiz. 259. 259. Ó, é o Sandro, tá? Que ganhou. O aquáriozinho da Oceantec. Isso, um baita aquário legal. Putz, que legal. Um anuzinho completinho. Um dos prêmios mais cobiçados aí. Olha, tanto de chinho aqui, de papelzinho. Vamos lá, vamos pro próximo. É isso aí, Sandro. E, Nhi, agora vamos lá. Agora a gente vai sortear o pessoal da Aquapro e da Heapoint, tá? Beleza. Que juntaram, pô, esse sal aqui todo especial, tá? Da Heapflowers. E esse sifão aqui sensacional de samba. É bem bacana. Tá bem interessante, bem funcional. Vai, Nhi. Vamos lá. Vamos lá. Número 263. 263, Luiz. 263, vamos lá. É o Victor. Victor. Ganhando esses prêmios bem legais aqui. Vai estar retirando com a gente aqui ou a gente vai estar enviando pra ele, tá? Maravilha. Vini, agora um prêmio legal que é da Onda, da Aquários. Um aquário da Boi, o MS520. Tá aqui, ó. Sim. Cadê o MS520? Tá aqui. Baita aquário legal, filtragem interna, tudo mais. Vem com os enfeites, tudo. Vem com tudo. Vamos lá? Vamos lá. Vamos lá, Michi. Bem disputado. Vamos lá. Fecha os olhos, hein, Mi. 282. 282. Olha aqui. Vamos lá. Maciel Santos Luz. Tá? Deixa eu fazer o foco. Maciel. Beleza. Legal. Valeu, Maciel. O prêmio que eu achei mais legais, tá? Que vai atender tanto a quem tem a cor de água doce, como de água salgada. É o pessoal da Aquarium, tá? É um skimmer, cara. Tá aqui. Um baita skimmer, cara. Da Skeppe. Da Skeppe. Ou um canister Dienheim, um Classic 600 Dienheim. Tá? A pessoa que ganhar vai poder optar... Vai escolher um dos dois. Dos dois. Se ele tiver a cor de água salgada, vai pro skimmer de água doce. Legal. Com certeza vai escolher esse canister sensacional. Vamos lá, Mi. Vamos lá? 30. 30, Luiz. Pega 3. Esse chegou cedo. A 4. Ronaldo da Silva. Ah, legal. Sortudo, hein? Boa. Parabéns, Ronaldo. Próximo. Esse prêmio aqui, dado pela Ipiranga. Hummm. Jesus do céu, hein? É uma luminária de LED. De 160 bytes. Da Zetlight. É o sonho de muita aquarista marinha. É o sonho de consumo, tá? Legal. Pega uma aquarista que a gente tem um metro, um metro e vinte. Uma baita, baita, baita luminária. Uma das melhores que a gente conhece. O valor dela de mercado pode chegar até a 5 mil reais. Vamos lá? Vamos lá. Olha quantos paizinhos tem aqui dentro. Olha isso. Olha só. É muito papel. Vamos, Mi. Chacoalha bem, Miki. Esse daqui. 138. 138. Vinícius. Pô, eu? Sério? Não, acho que não. Vinícius Vieira. Vinícius Vieira. Olha que aqui até parece sobrenome igual. Esse cara, ninguém ia acreditar. Cara, legal. Parabéns, meu chará aí, meu. Nossa, sensacional. Essa daí, essa ia gerar polêmica. Olha aí, Vinícius. Soltudo, hein? Você acabou de ganhar, cara. Sensacional. Pode falar dessa ração excepcional, dessa daqui, desse alimentador todo eletrônico, mas olha, joia da coroa, esse crystal prop. Lindão, hein? Meu, um dos melhores canistas que existem no mercado, tá? Top. E vamos lá? Vamos lá, sortudo. Vamos ver quantas pessoas optaram aqui. Bastante número também, tá? Vamos lá, Mi. 149, Luiz. 149. Puta, que legal que eu me saí esse vídeo, hein? Sente. Quem que é? Ricardo Ribeiro. Ricardo Ribeiro. Aê, boa, Ricardo. Ricardo, show. Galera da Aqua, baita prêmio legal. Todo mundo quis tentar adivinhar a quantidade de bolinha que tinha aqui. Aqui também vai ser difícil descobrir quantas tem, hein? Tá aqui esse aparelho aqui que ficou girando no stand deles, um aparelho bem legal, tá? Vai ser o lançamento deles, tá? Vamos ver quem ganhou esse prêmio aqui, bem cobiçado, viu, Vinícius? Vamos lá. Olha, bastante gente também quis pegar esse prêmio, tá? Ai, Mi. 2, 4, 5, Luiz. Ai, Mi, vai me ajudar no 15. Quem que é? Alexandre dos Santos. Alexandre dos Santos, outro sortudo que pegou um dos produtos mais cobiçados. É do Rio, 021. Vamos despachar pra ele. Eu vou falar pra ele vir aqui pegar, né? Galera da Zóia, que ajudou muito a gente, tá? Divulgou bem a parte do stand ocean, do sal deles e da tetra. Vamos lá, esses dois potões aqui de ração. Vamos lá, Mi? Bora. Bora. Tem bastante gente também quis essa ração aqui, Vinícius. Número 161. 161, Luiz. É. 011, Marcelo Martins. Marcelo, ganhou dois potes de ração. É isso aí. Vamos mandar pra ele depois e ele vem retirar aqui, tá? Vamos lá. Outro produto bem legal, que vendeu bem. Kit do nosso amigo... Tá aqui, ó. Um barraque. Kit do nosso amigão, barraque. Barraque. É, eu acredito que ele sempre foi cliente da loja, cara, desde moleque. Legal, meu. Tá, cara, legal? Ele tá bem feliz. É um cara gente boa demais. E o legal é que esse prêmio aqui vai junto com o pessoal da EcoRiff, que, poxa, também prestaram um baita apoio pra gente. Então, a gente tá falando... Vendeu mais de 360 peixes, Marcelo. Sério? Sério. Então, vamos lá. A gente tá falando desse kit do barraque com dois palhaços Platinum. Legal, boa. Os palhaços a gente manda depois, porque... Vendeu tudo, né? Vendeu tudo. Ai, Mi, bastante gente aqui. Peraí, peraí, caiu o número aqui. Pronto. Vamos lá. Fala o número, Mi. 211. 211. Wilson Coelho. Wilson Coelho. 21 também, do Rio, hein? Opa, que legal. Mais um amigo do Rio que tá ganhando um prêmio bem legal. Maravilha. Agora, Vini. Vini, agora os parceiros nossos da Shaq BR, tá? Olha que legal. Dois produtos da Aqua Forest. Test CP deles, que é novidade. Novidade, lançamento, tudo mais. E um bloco de filtragem bem legal, tá? Muito bacana. Baita prêmio é legal também. E o carvão e... O carvão e os produtos daqui da Aqua Forest. Essa é aquela lama que o pessoal joga. Sensacional. Já foi testado aqui nos aquários e tudo mais. Vamos lá, Mi? Vamos ver quantas pessoas aqui vão concorrer com esse prêmio aqui. O número de 116. 116. 116. É o Marcos. Marcos. Marcos Andrade. São Paulo. São Paulo. Valeu, Marcos. Vini, agora os prêmios da EcoMarine, tá? Vamos lá. Esse daqui chamou muita atenção. Foi montado ao vivo pelos artistas da Natural Aquarius. Depois que a gente anunciou que ia ter sorteio, muita gente correu pra colocar o número na urna também. Uma verdadeira obra de arte, tá? Bem legal. Bem legal. Os caras são campeões, né, meu? Campeões. É o aquário de campeões. É o aquário de campeões. Vamos lá, vai, Mi. Olha, muita gente quis. Olha. Número 1, 2, 4. 1, 2, 4. 1, 2, 3. Legal. Ocides Santos. Ocides da Silva Santos. São Paulo. Legal. Outra... Outro objeto de cobiça aqui. Tá? Essa. Até eu queria ir muito uma dessas. A Prime Dark Illumination, tá? Muito legal. Muita gente. A Prime Dark Illumination da loja, né? É. O Prêmio nosso da loja, tudo mais. Vamos lá. Gente, último sorteio, tá? Obrigado, tá? Por todo mundo que acreditou nesse sorteio, ajudou a gente a prestigiar o nosso parceiro das esfihas lá da frente. Tá lotado aqui, Vini. Olha que legal. Que bom, né? Vamos ver quem é o sortudo. Vamos, 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 vamos. Opa. Nossa, ó. Seis. Seis. Um dos primeiros a chegar. Um dos primeiros. Um dos primeiros a chegar. Sensacional. Merece. Que legal. Seis. Seis. Marco Buzayde, cara. Ele é de São Paulo. Ele é de São Paulo. Pô, que legal. Parabéns, meu. Bom, pessoal, finalizamos aqui o evento e finalizamos o sorteio também. Tenho certeza que todo mundo deve estar muito feliz aí, o ganhador, né? O que não ganhou, fica pra próxima aí, mas muito bacana. E aí? A gente vai entrar em contato com todo mundo, tá? Inclusive, quem não é de São Paulo, vocês vão enviar, né? Sim, sim, sim. A gente vai dar um jeito de todo mundo estar recebendo esse prêmio. Bacana. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, do evento também. Eu tenho certeza que foi um sucesso. Muito obrigado, pessoal da Ecomarine, toda essa equipe aqui que trabalhou duro pra fazer um evento nota 10. Valeu. 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 Valeu.